O colorido e a variedade chamam a atenção. Consumidores param, olham e demoram escolhendo. Eu acho que eu vou levar esse daqui, ó. O que chamou a atenção? Ele é grandão, é cheio aqui, muito maravilhoso. As rosas estão entre as preferidas. Escolhi rosas vermelhas, que são símbolos do amor, né? Na véspera do feriado, o movimento foi menor do que no ano passado. A loja também oferece arranjos prontos. Eliette passou o dia montando a gosto do freguês. Cada um tem um gosto de uma flor, né? Cada um quer levar um gosto da flor da pessoa que já foi, né? Do ente querido que já foi, aí escolhe e a gente faz. A dona de casa, a Ilma, escolheu rosas e orquídeas. E está levando dois vasos. Levar para os meus pais, para o meu filho. O movimento maior no dia de finados é no comércio de flores naturais. Nesta empresa, 50 variedades estão sendo oferecidas aos consumidores. Os crisântimos lideram a preferência de compra para a data. A flor é responsável por 90% das vendas no dia de finados. O preço é bom, dura mais também. Tudo, eles são bonitos. Crisântimos é o que mais as pessoas pedem mesmo, né? Teremos de todos os tamanhos, né? Para agradar todo o público, né? Teremos mais de 1.500 crisântimos a partir, né? De quantidade, que vai chegar muito mais até amanhã. E também de preço, todos os preços, para agradar todos os públicos. Dependendo do tamanho, o vaso de crisântimos custa entre R$ 5,00 e R$ 29,90. A flor é a preferida até para quem não tem o costume de ir ao cemitério no feriado de finados. Eu vou levar para a minha residência. Eu gosto de flores. É uma alegria, né? Se eu olhar as flores, dá uma beleza sem igual. Eu gosto muito de flores. Nesta quarta-feira, 2 de novembro, as lojas vão abrir para atender o consumidor.